Olá pessoal, tudo bem? Segundona, um calorão. Gente do céu, acho que o calor vai vir com tudo esse ano. Logo cedo já tá fazendo um calor, nem vi quantos graus que está. E aí, gente, estamos aqui no centro. Ainda tem que levar o carro ali pra fazer um negócio. 28 graus. 28! Agora são 9 e meia da manhã. Meu Deus! E aí, vai deixar o carro ali pro moço fazer um negócio no carro. E aí a gente tem que resolver algumas coisas aqui no centro. Eu vou aproveitar pra comprar algumas coisas pra poder fazer um geladinho gourmet lá em casa. Quem tem que resolver coisas no centro? A gente quer ir. E eu e você. Ah, tá. Aí, eu vou comprar algumas coisas pra poder fazer geladinho gourmet. Chup-chup. É, chup-chup, gente. Aqui em Minas, pelo menos aqui na minha cidade, a gente conhece como chup-chup, sabe? O Lourenço, todas as vezes que chega da escolinha, ele fica querendo passar num mercadinho lá perto da escolinha pra poder comprar o tal do bendito geladinho. Aí eu falei assim, vou fazer aqui em casa porque tá muito calor. A gente também gosta. E aí, já fica lá no congelador. E aí, é isso, gente. Larissa tá aqui atrás, tá com soninho. Gente, eu passo aí o cinto. Ela arrancou o cinto, olha. Só tá... O cinto é passado na barriga. Tá passado só na barriga. Ela arrancou o braço do cinto. Vou ter que passar ali novamente. A gente já tá chegando aqui no lugar. Eu vou ter que ajustar ele porque ela tá conseguindo ainda tirar daqui, ó. Mas aí ela fica presa na barriguinha. Mas é isso, gente. Vou levar vocês pra acompanhar um pouquinho do nosso dia. Deixa o like e bora pro vídeo. Ó, já deixamos o carro lá. Agora estamos aqui na Milma Festas. Vim com uma listinha pra poder comprar algumas coisas. O que que foi ainda? Vai fazer o que hoje, Tati? Geladinho, chupi-chupi. Não é pra você entrar, né? Então, assim, você veio comprar chupi-chupi ou flor? Comprar, gente. Não, comprar pra fazer. Eu fico só rindo. É porque eu vi as flores. Olha só, que lindas. Artificial, olha. Parecendo natural. Que linda, gente, essa daqui. Tem umas artificial que você vê que é artificial. Mas tem umas artificial que é igualzinha natural, sabe? Essa aqui mesmo é uma que tá parecida com natural. Essa aqui também tá bem parecida, ó. Com aquela que eu comprei da última vez pra colocar lá em casa. Mas de longe, né? De pertinho até que não tanto. Que linda. Olha, gente. Fertinha da Barbie. Montadinha aqui. Já deixa de sugestão, né? Achei lindo. Ó, chegamos na parte dos saquinhos. Nossa, eu tô olhando aqui qual que vai ser melhor. Eu queria mais grossinho. Eu acho que vai ser... É esse aqui, né, Ender? Esse do saquinho aqui, ó. Ah, então não. Dessa embalagem aqui. É esse aqui. Olha aqui. Parece que também é menor, ó. É só ver o tamanho certinho. Ó, aí tem ele aqui com 90 e quantos? 97? Ih, meu, que é 95. 95 saquinhos. E tem esse aqui com mil. Isso aqui fazer é bom, isso aqui é vontade. Porque vai revender, né? É. Mas aí eu acho que eu vou fazer só 3 litros de leite. Acho que 2. Às vezes um só dá, mas eu vou levar 2 por via das dúvidas, né? Vou pegar também, ó, Liga Neutra. É baratinho, né? Achei que era mais caro, ó. 4,89. É pra não empedrar o... Sabe? Não deixar emped... É cristalizar, né? Ficar empedrado. Pra ficar mais cremoso o chupi-chupi. Então vou pegar esse daqui. A gente tá olhando aqui. É corante pra poder fazer azul pro Lourenço. O Lourenço, todas as vezes que vai em sorveteria, ele quer o Blue Ice. Aí, ali a gente achou... Aquele lá que você pegou é o quê? Uma base? Eu acho que ele é melhor. É emulsificante, alguma coisa assim? É, aquele é base. É tipo a base pra sorvete, que faz o sorvete azul. Então vai pra sorvete bem. Aqui nós já vai fazer... Eu vou fazer o líquido todo normal. Só vou, quero colorir, ué. É, mas aí não vai adiantar, não. Porque a base, por fora, vai ficar chocolate preto. Não vai ficar por fora azul. Só se fizer pra ele só assim. Não colocar chocolate, não. Não. Não põe chocolate, só põe azul. Só põe o líquido azul. Aí acabei pegando uma Nutella também. Que eu tava querendo, é... Eu ia derreter o chocolate, ia passar. Mas aí a Nutella, além de ser mais gostoso... É mais cara, né? Mas é mais gostoso e vai ser mais rápido. Só pegar a colherada e passar dentro do saquinho. Que bonitinha por minha, gente. Olha o tamanzinho dessa forma. Que lindo, mas achei caro, olha. Trinta e dois reais. Mas é lindinho. A internet deve ser mais barato, né? Olha essa daqui. Que gracinha. Fazer uns bolinhos em nó. Ah, meu Deus. Olha o tamanzinho desse tacho. Que gracinha. Tachinho pequenininho. Dezenove e noventa. Eu tô apaixonada com as forminhas. Olha que gracinha essa daqui, ó. Essa é a balerine. Agora uma coisa que eu tava querendo é isso aqui, ó. Grade pra resfriar bolo. Achei interessante, ó. Vinte e quatro e noventa. É bom que eu sei o nome. E aí depois eu olho na internet. Se eu acho mais em conta. Uai, ainda tem igual um menino pequeno. Com a galinha. Agora me dá o porco aí. Faz o negócio do porco. Ai, ai. Achei engraçado esse porquinho. Olha a Lili. Faz o barulhinho de porco, me dá. Chegamos pra almoçar, né, Ben? É de lei, né? Vem Betinho, tem que ir no AVC. Não, a gente tem que passar no AVC pra almoçar. Eu já encontrei com várias inscritas almoçando aqui, inclusive, viu? Mas o restaurante é muito bom. Compensa. Aí lá vai eu e o Aino. Sabe que zanzano até o carro ficar pronto. O lugar é tão bom que tem uma fila pra poder entrar, gente. Pra poder almoçar, ó. Gente, olha esse pratinho, misericórdia, que tanto de comida. Ai, a comida é toda novinha. A gente é os primeiros a chegar, então não tá mexida, sabe? E a gente vai empolgando, né? Olha isso. Meu Deus, tá lasanha pra hoje. Já tá tomando um suquinho. Tá gostoso? Lá vai, vai, faz o dele. Aí ele bota com a serra da... Serra da canastra. Ai, meu amor. Tá gostoso? Tá calor, né, filha? Calor, né? Tá gostoso o suco? Tá. Tive que até pesquisar aqui qual que é a maior serra que existe. A Imeri. É essa daqui, ó. Essa é a Imeri. Serra do Imeri. Tem de tudo aí também, né, Ben? Tem. Eu quero cozida, batata, frio e fio. Jesus, hein? Cara, comer bem, né? O corpinho é esbelto, mas a barriguinha, o estômago é amplo. Tem que ver no trabalho como que eu como. Eu acho que eu deveria ser honest. A break to my heart. It's raining down, baby. I'm like a river that's overflowed. The sooner you know it, the less do we hurt. Let me speak the truth. I know you don't want to face it. You think it's too late. But I can see past the rain. Won't you leave? Almoçamos. Acabamos de pegar o carro ali, gente, na oficina. E agora eu vou passar no Luna pra poder comprar maracujá, morango. Não sei se no Marte Minas vai ter morango. Se não, a gente já ia lá, né? Precisa de olhar a fralda da Larissa. Lá no Marte Minas costuma ser mais em conta. Aí se tiver morango, a gente já compra. Se não tiver, eu pego pelo menos o maracujá, que deve estar mais barato do que no Luna. Mas no Luna eu geralmente encontro morango assim, melhor, sabe? Mais bonito, robusto. Aí eu vou comprar o morango e o maracujá pra poder fazer desses dois sabores. E acho que vou fazer o azul pro Lourenço, que eu comprei também o corante, né? Vamos lá, gente. É meio dia e meio. E quero fazer esses geladinhos ainda hoje. Já estou aqui no Marte Minas. O Ainda ficou lá no carro, que a Larissa acabou dormindo. E as fraldas já subiu de novo. Ah, nem... Tava tão bom daquele preço. Vou levar aqui pelo menos um pacote, que a Larissa... A dela já tá acabando, sabe? Aí peguei aqui também uma água com gás, que a minha também já tá zerando. Vocês tinham falado comigo, Lais, por que você não pegou mais ovos? Poderia, né, gente? Porque já aumentou. R$16,99. Comprei de R$14,99, né? No início desse mês. Mas mesmo assim, acho que eu vou levar mais uma cartela. Aí peguei aqui uva também. Peguei outro negocinho de morango, ó. Esse morango congelado. Vou ver se eu acho o morango fresco também. Peguei o maracujá e peguei aqui um Nesquik, ó. Prontinho. Depois que se tem criança, a gente não sai do mercado mais. Sem leite e sem fralda. Meu Deus! Aproveitei o preço do leite também. Já peguei de uma vez. E agora vou passar, acho que só na floricultura ali e procurar o morango lá. Passei aqui na Zaza, gente. Comprei as folhinhas de eucalipto, olha, pra poder fazer um arranjo lá em casa. Olha que bonita! Só que assim, tava... Acho que não tinha chegado ainda novas, mas eu peguei umas as folhinhas menores, ó. Lindinha demais o cheiro. Então, gostoso. Olha só, gente. Já em casa, e eu... Acho que já mostrei pra vocês, assim, mais ou menos por cima, né? Mas deixa eu mostrar novamente aqui, ó. Foi dois sucos. Algumas coisas foi no Luna, outras foi no Marte Minas, né? Fiz uma mistureba aí de mercado. É água com gás. Nesquik, Nutella, o corantezinho pra poder fazer o azulzinho que o Lorenzo quer. A liga neutra. Aqui é leite em pó. Aí os saquinhos pra fazer o chup-chup. Pão francês. É cartela com ovos. Aqui uma caixa com leite. É maracujá, limão, banana prata, morango. Gente, isso aqui eu passei lá no Luna. O único lugar que eu tava encontrando... Que eu encontrei os morangos, né? Eu não tava encontrando morango de jeito nenhum. Porque hoje é segunda-feira, geralmente eu acho que as coisas começam a chegar na terça, né? E aí, eles já estavam mais madurinhos, sabe? E aí já não tava nem lá pra vender. Mas aí tem um funcionário de lá, que ele é marido de uma inscrita aqui do canal. Esqueci o nome dele, gente. Se eu não me engano é Luiz. Mas eu não lembro direito. Eu até mencionei ele aqui uma vez no canal. Foi a primeira vez que ele abordou a gente. Falou que a esposa dele acompanha. Eu cheguei até a falar aqui no canal. Mas assim, eu não lembro mesmo o nome dele. Mas ele é sempre muito gentil quando a gente vai lá, sabe? Ele falou assim, ó. Se você quiser, eu peço. Ele perguntou, né? Se era pra fazer uma torta. Se eu ia usar hoje ainda. Porque como tava madurinho. Então pode ser que não ia dar pra eu fazer o que eu precisava. Aí eu falei, não. Eu vou usar hoje ainda. Eu vou... Provavelmente eu vou bater ele. Se eu não bater, eu vou colocar uns pedaços inteiros mesmo. Assim no meio, sabe? Pra ficar dentro do chupi-chupi. Mas tá ótimos morangos. Ele falou assim, não. Eu peço a moça ali pra higienizar e já picar pra você. Mas ficou ótimo, gente, ó. Deu uma vasilhinha grande, ó. Tá vendo? Aí vai me ajudar demais. Porque eu não tava encontrando lugar nenhum. Aí, ó. É a que eu já mostrei. Trouxe um negocinho de uva, ó. Uma bandejinha de uva. E a fralda da Lili. Que não falta, né? E é isso. Agora eu vou ver se eu preparo esse geladinho. Ou ainda tá assim. Faz o azul primeiro pra ver se dá tempo do Lorenzo chegar e ainda chupar, né? O azul que ele tanto quer. Vou ver se eu consigo fazer aqui. Mas eu acho que não vai dar tempo de gelar. Pra ele chupar hoje ainda, não, né? Às vezes ele vai chupar só amanhã. Mas é isso. Ó, coloquei as folhagens aqui na água. Vou colocar uma água gelada aqui. Ou umas pedrinhas de gelo. Que elas estão até mais caídas, tadinha, ó. Porque... Também é porque o balde também é pequeno. Porque ela tá bem alta, né? Mas tá muito calor, gente. Muito, muito, muito mesmo. E aí eu vou colocar um gelo aqui na água. Colocar uma água gelada pra ver se dá uma revigorada nelas. Vou ver se eu consigo fazer hoje ainda o arranjo. Se eu não conseguir, eu monto ele amanhã. Porque às vezes precisa de cortar os galhos, né? Porque fica muito alto, desproporcional ao vaso. Aí se eu não conseguir montar hoje, eu monto amanhã. Olha só. Vou começar fazendo os geladinhos aqui. Vou começar fazendo pelo azul, tá? Vou usar... Todos eles eu vou usar as mesmas coisas. O que eu vou mudar mesmo é o ingrediente ou outro. Por conta do sabor. Mas a base, assim, vai ser um litro de leite. Vou fazer, acho que três sabores diferentes. Que é o de morango, de maracujá. E esse azul. Começar a fazer aqui agora pelo azul. Então vou usar um litro de leite. Uma caixinha de leite condensado. Colocar aqui o leite condensado. Tá tão calor, gente. Com o leite condensado, ó. Ralinho, né? Vocês viram aí. Não tá nem grosso. O negócio desceu. Quase que nem precisa de ficar puxando com a espátula. Vou colocar aqui, ó. Uma colher cheia de liga neutra. Como eu falei com vocês, é pra deixar ele cremoso, tá? E evitar que o gelo cristalize. Não fica aquele aspecto, assim, de gelo mesmo. Fica mais cremosinho, sabe? Vou colocar agora três colheres bem cheias de leite em pó. E aí, gente, a base é essa. Um litro de leite. Uma caixinha de leite condensado. Uma colher bem cheia de liga neutra. E três colheres de sopa bem cheia de leite em pó. Essa é a base. Agora, o que muda é o sabor, né? Igual vou fazer o azulzinho agora. Eu vou pingar aqui algumas gotinhas desse... Desse negocinho. Acho que não tá aberto, não. Do corante. E aí... E aí vai fazendo assim, com o... O Nesquik eu vou usar pra fazer o de morango. E aí eu vou colocar alguns morangos também, em pedaço, né? O de chocolate você pode usar um achocolatado. E por aí vai. Vou colocar aqui algumas gotinhas, gente. Que eu não sei como que é a... Mais que eu acho que pode ser mais, né? Vou bater aqui e vou ver. Porque vai que... As gotinhas, vocês viram, né? Foi um jatinho. Vou bater aqui e vou ver como que vai ficar a cor. Porque aí o corante é de acordo com a cor mesmo que você quer deixar, né? Eu bem achando que ia ficar pouco azul, né, gente? Já deu a cor que eu queria. Um pouquinho que eu coloquei. Um pouquinho, né? Pra mim não foi tanto assim. Mas já deu a cor que eu queria. Tá vendo? Essa cor. E agora aqui eu vou só esperar um pouco essa espuma baixar. E já vou colocar no... No saquinho. Eu acho que esse eu não vou colocar Nutella. Eu tô com medo do Lorenzo encrespar, sabe? Falar, ah, não, a mãe não quer isso aqui. Então eu vou fazer o azul sem a Nutella. Deixa eu fazer a Nutella com os outros. Olha só. O saquinho que eu comprei é esse aqui, ó. O próprio Chup Chup Gourmet. 6 por 25. Tá bom o tamanho dele. É esse aqui. Vem com 95 saquinhos. O saquinho dele também é até mais grossinho, sabe? Não é aquele fininho que a gente comprava antigamente, não. Ele é um pouquinho mais grossinho, o saquinho. Aí eu vou usar um funil pra me alciniar aqui. Só ir virando o lixo. So go ahead, come and pick me up. Bring all your friends so they can watch. You're drunk, dialing up on phones. So here I am at 3am. You got me looking crazy, baby. These wicked little games you play, yeah. Tchau, tchau. Olha só, gente. Então aqui eu já coloquei a base que eu falei com vocês. Agora eu vou colocar o Nesquik, ó. Ó, vou colocar três colheres de sopa de Nesquik. Aí eu vou ver a cor, se vai ficar legal. Conforme for, eu coloco mais, tá? E se quiser bater os morangos aqui, pode bater. Igual eu falei com vocês, eu tô querendo deixar eles mais pedaçudo. E deixar o Nesquik só pra fazer a cor mesmo. Gente, ó, vou colocar uns morangos também pra bater aqui. Porque eu acho que vai ficar mais gostoso, né? Pra dar o sabor mesmo do morango. Agora é só bater. Ó, aí pra me deixar agora alguns pedaços de morango, eu vou colocar assim. E vou só, tipo, pulsar. Não vou bater muito não, pra ficar alguns pedaços de morango mesmo. Aí tá bom. Olha só, gente. É, agora eu vou passar a Nutella aqui dentro do saquinho. Se você quiser usar chocolate, pode também. Aí o chocolate é só derreter ele, tá? Aqui, ó, a gente tem que abrir bem eles, até lá embaixo, ó. Pra colocar ele no fundo do saquinho. Vou pegar uma colher assim menor. Peraí. Tentar abrir ele melhor aqui. A Nutella tá bem molinha, então ela vai precisar ser mais difícil de colocar. Vou ter que colocar ela um pouquinho na geladeira, me ajudar aqui. Ó, aí coloca ela no fundo. Puxa assim, ó. Olha, isso não dá paz, que o papai tem tudo. Puxa assim, ó. Puxa assim, ó. Puxa assim, ó. Puxa assim, ó. Tchau, tchau. Prontos de morango que já estão prontos, daqui a pouquinho eu mostro pra vocês como que tá ficando, tá? Aqui eu já coloquei os ingredientes e agora pra dar o sabor, vou colocar o maracujá. É mais ou menos uma xícara, tá? De chá cheia de polpa de maracujá, com a semente e tudo, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó. Agora vamos bater. O meu maracujá, gente, ó, ficou bem clarinho, não tava tão amarelinho, né? E ficou mais claro. Se você quiser que ele fique mais amarelinho, você pode colocar um pouquinho de suco mesmo de maracujá, sabe? Esses de pozinho. Ou aquele concentrado líquido, pode colocar também, porque aí ele fica mais amarelinho, dá uma cor melhor. Ou até mesmo um corante, tá? Pra ele ficar mais amarelinho. Mas eu vou deixar assim mesmo. E aí no saquinho eu vou colocar um pouquinho de polpa mesmo de maracujá. Eu vou usar a polpa mesmo in natura, mas se você quiser pode fazer ela... Tipo aquela caldinha que vai ao fogo. É... a polpa do maracujá e açúcar. E vai mexendo até daquela caldinha. Só que aqui no meu caso eu vou usar somente a polpa mesmo. Já vou pegando a polpa e colocando um pouquinho no saquinho. Junto com a Nutella. E aí vou colocar o líquido aqui que a gente bateu, tá bom? Fiz a mesma coisa com o saquinho, né? Desci até embaixo, ó. E aí vou colocar aqui um pouquinho de polpa de maracujá. Gente, tô tendo uma dificuldade de colocar Nutella. E agora creio que vou ter dificuldade de colocar o maracujá também. Mas o maracujá eu acho que ainda vai ser um pouco mais fácil. Se caso você tiver aqueles bicos de confeiteiro, né? Ou não sei, colocar a Nutella em outro lugar que tivesse um biquinho que te auxilia, sabe? Na hora que você coloca o biquinho aqui e aperta e ela já sai aqui embaixo. Na hora que você coloca com a colher, ela borroca aqui, ó. Borra o bico todo do saquinho e aí faz uma maior bagunça. Quem tem mais prática aí, que trabalha com isso, né? Deve ter umas dicas melhores aí. Mas aqui, ó. Agora eu vou colocar o maracujá, a polpinha dele aqui. Depois eu venho colocando o líquido. Aí eu vou fazer isso com alguns. E os outros eu vou fazer com Nutella, tá? Agora nos outros aqui eu vou colocar Nutella. Aí eu falo com vocês, na hora que coloco, mesmo eu usando uma colher pequenininha, mesmo abrindo ele até embaixo, eu tô tendo uma certa dificuldade, sabe? Porque aí borra a ponta e na hora que você vai amarrar, fica aquele rabinho borrado. Eu vou até lavar os meus ali depois. Tô colocando um tabuleiro, daí a pouquinho eu lavo eles antes de colocar no freezer pra gelar. Ó, aí abri, vem com a Nutella também aqui, ó. Tá vendo? Aí se tivesse o biquinho, já encaixava o biquinho aqui e apertava, né? Ela já saía lá no fundo. Olha lá, aí borroca a ponta toda. Eu não tô sabendo lidar com essa Nutella aqui, não. Aqui, ó, você pode espalhar, né? Se quiser colocar mais quantidade e fazer tipo aquela camadinha de chocolate por fora, sabe? Aí você pode espalhar aqui e fazendo assim com o dedo, ó. Pode apoiar na bancada e fazer assim, ó, pra espalhar. Ou pode somente colocar, igual eu fiz aqui, e já colocar o líquido, que já dá um detalhezinho. Aí, alguns eu tô fazendo assim, espalhando, outros eu só coloco no fundo e já venho com o líquido. Então eu vou colocar a Nutella nesses outros e já venho com o líquido aqui, tanto com polpa de maracujá, que tá aqui, quanto com esses outros. Aí já finaliza aqui, que eu vou fazer só três sabores mesmo. Nutella nesses outros e já venho com o líquido. Nutella nesses outros e já venho com o líquido. E quem é o calor perto desses chup-chup gourmet, gente? Olha só que beleza, eu lavei todos, como eu falei com vocês, né? Porque aqui, ó, na bordinha ficou, tá vendo? Que ficou bem borrocadinho. Aí eu lavei aqui, mesmo assim, ele ficou um pouquinho, ó. Aí deixa eu mostrar pra vocês. Aqui o de maracujá com a polpinha no fundo, ó. Tá vendo assim? E aí, ó, o de maracujá com a Nutella fez o azulzinho puro, né? Sem nada. Eu não tenho tanta prática em amarrar, sabe? Esses aqui mesmo ficou com ar, ó, tá vendo? Eu deveria ter tirado o ar deles, né? Mas enfim, eu não tenho muita prática em fazer. Alguns ficou molinho, tá vendo? Esse daqui, ó, não ficou tão firminho. Deveria ter apertado mais, mas tava escorregando por conta que a bordinha ficou suja de Nutella. Nutella, aí ficava ruim, sabe? A mão ficava escorregando. Os de morango com Nutella, ó. Aqui, aí tá vendo que alguns saquinhos eu espalhei mais. Outros eu espalhei menos. Aí fica a seu critério mesmo pra poder fazer. Aí eu fiz esses sabores. Agora eu vou colocar aqui na geladeira pra poder gelar. Agora já tá de tardezinha. A gente garrola no centro por conta do carro, esperando eles liberarem o carro, né? Aí eu vou colocar agora na geladeira. Provavelmente a gente deve chupar só amanhã. E aí quando eu for abrir um aqui, eu mostro pra vocês. Tá bom? Tá bom? E aí Ber事 ponto vu E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. o vaso. Eu vou ajeitar lá, gente, porque eu achei ele todo desengonçado. Eu falei com vocês, né? É a primeira vez que eu faço arranjo de eucalipto, então eu não sabia como que monta. A gente vai vivendo e aprendendo, né, gente? Então, igual eu falei com vocês, eu tô sempre querendo fazer esses arranjos de folhagem pra deixar em cima da mesa ou algum cantinho. E aí a gente vai aprendendo, né? Eu não sabia como que fazia. Aí ela falou só amarrar que ele vai ficar melhor. Aí eu vou amarrar quando eu chegar lá em casa. E é isso. Bora lá na Mariana. A night aligns all the shady features and all our empty worlds behind the sea. They're picking up the pieces of all broken hearts. But I believe in color and the world gotta holla to be heard in time. We can fight back, ready to go right by. to the sky, to the sky, to the moon, making my skeleton line brand new. You, oh, 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 you get my heart in trouble. Make a beat, sing a tune, giving my life this whole group. You, oh, 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 oh. Get my heart in trouble. We all We all how our faiths are growing and when we come to life. And I believe in color and the world gotta holla to be heard in time. We can fight back, ready to go right by. To the sky, to the moon, making my skyline brand new. You, oh, 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 oh. You get my heart in trouble. Make a beat, sing a tune, giving my life this whole group. You, oh, 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 oh. Get my heart in trouble. Aí eu deixo a boletinha um pouquinho com a avó pra eu poder fazer a manutenção da unha. E olha isso, gente. Minha mãe fazendo as vontades da Lili. E ela fica quietinha, né, ó Olha os cachinhos, gente, que a minha mãe fez Quer sair, não, vão sair? Vambora? Não? Vambora, vão? Vem embora, vão? Vão sair, vão? Vão? Quer sair, não, gente? Tá aqui, ó Águinha fresca mesmo, né, Lili? Minha mãe pintou o cabelinho dela bonitinho demais Mostrar pra vocês, ó, fiz é francesinha mesmo Com fundo nude, bem basiquinha, né Às vezes eu faço umas mais arregladinhas, eu fico em jogo fácil Tô preferindo fazer mais nude mesmo, naturalzinha Ou assim, com uma francesinha, sabe? Porque aí a gente não enjoa tão rápido Olha só, fui lá na minha mãe, né, e aí ela foi e me deu esse vaso, gente Que coisa mais linda, olha que lindo Aí eu coloquei o Ruscus, eu acho que eu falei Rusgus, né Acho que é Ruscus É, eu coloquei ele aqui, ó, nesse vasinho Tirei ele daquele pote de pimenta Ficou ótimo, aí deixei aqui em cima do buffet Eu tava aqui pelejando, pelejando com esse vaso Mesmo assim, não consegui Aí a Lé tá assim, me dá, aí que eu vou tentar arrumar pra você Aí a Lé arrumou Só que assim, ficou mais redondinho, sabe? Tá vendo? Ficou desse jeito, ó, mais redondinho Mas mesmo assim, ele tá assim, despencado, né? Mas é o que ela tava me falando Que essa folhagem, ela é mais assim, desconstruída mesmo, né? Não fica tão certinha, igual a Ruscus Tá vendo, ó? Como que ficou? Aqui, ó, de longe dá pra vocês verem melhor Desse lado eu acho que tá melhor do que o do outro E eu acho que às vezes por conta do vaso ser um pouco mais alto também, né? Isso acaba atrapalhando Se ele fosse mais redondinho, mais baixo Não satisfeita, ó Resolvi colocar nesse vaso menor Aí a Lé ajeitou pra mim, ó Nesse vasinho menor, sabe? Porque eu falei Ah, não, Lé, esse vaso grande tá muito estranho Aí ela foi, pegou e colocou, ó Esse, é, no vaso menorzinho Tá vendo? Acho que ficou melhor porque o vaso é mais baixinho Então ele fica meio que mais ajeitado, né? Porque no outro ele fica muito tombado Não sei E aí, ó Ficou bem melhor aqui Achei que ficou melhor E aí voltei com esse pra cá Porque esse daqui, ó As folhas são mais certinhas Elas ficam mais certinhas, né? Então Fica mais bonito nesse vaso daqui Agora Aquele eucalipto Eu acho que fica melhor No vasinho mais baixo mesmo Tem uma pessoinha que chegou da escolinha E já veio correndo perguntando Se o Chupi Chupi já tá com gelinho Qual que você vai querer? Azul O azul? Da cor da sua roupa? É E você vai querer qual? O roja Tem O roja? Não tem rosa Tem, o de morango é rosa O de morango é rosa? É Já estão geladíssimos Olha só, agora a gente vai provar O Aende já chupou alguns aqui, né? Ó O azul pro Lourenjo Toma pra você Nossa, tá cheio de gelinho Cheio de gelinho? Tem que pôr um pano, né? Pra você segurar Olha só Cortei aqui só pra vocês verem por dentro Ainda não chupei Esse é o de maracujá com Nutella, ó Bem gostoso, gente Muito bom Quer provar do meu? Gostoso? A outra com chupi chupi enorme na mão Não vai aguentar chupi sem mão Gente, ficou muito cremosinho Olha isso com a Nutella Nossa O Lourenjo tá com o dele na mão Mas quer chupar só o do meu Só porque tem chocolate, né? Deu ter cortado chocolate no seu Oi Tem um pouquinho? Não? Agora quer chupar só o meu Ficou gostoso esse aqui? Da mamãe? De chocolate? Deixa eu mostrar o seu azul Mostrar o azulzinho pro Lourenjo Aqui, ó Pode chupar um pouquinho? É amor, hein? Não? Pode que você chupou do meu Eu não posso chupar do seu, não? Ó Vai dar uma mamãe Vale a pena, viu? Tá vendo, né? Pegou o azul, mas só que é o meu Gente, mas é muito amor É muito amor Olha, Lolo Saudade de você É muito? É muito? Agora eu fui lá e busquei um de morango, ó A Larissa Pegou de morango ele também E eu quero de morango Você não sabe qual que você quer Ele não quer me dar o azul Mas quer chupar o meu E chupar todos os outros Muito bom Nossa, que maravilhoso Ó Toma Me dá o azul pra mim Olha lá Não quer me dar o azul Mas quer chupar todos Esse tá bom? Você tá chupando o saquinho? Comendo o saquinho também? Nossa, esse de morango ficou também muito bom Esse também eu gostei O blue ice, né? Não ficou gostoso esse aí? Também gostei Poderia ter colocado Nutella Achei que ia ficar gostoso também Muito bom Hum, gostoso Não fica azul nem rosa não, filho Deixa eu ver se azul tá azul É, tá um pouquinho Bigodinho azul Deixa eu levantar pra você ver o bigodinho azul, ó Aí o bigodinho azul Agora eu vou ativar aqui o modo cozinheira Vou fazer o jantar agora, ó Já tem o feijão cozinhando aqui Vou finalizar esse vídeo com vocês Espero que vocês tenham gostado E de participar mais um pouquinho aqui Comigo Um super beijo Obrigada pelo carinho Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau